Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, conhecido pelo apelido de Rode Tarandula, um minerador está recomendando que as pessoas saquem Bitcoin das exchanges. O motivo, segundo o mesmo, é que essas empresas estão rehipotecando esses Bitcoins e, por consequência, estão insolventes. Embora não tenha mencionado nenhum nome, a acusação do minerador é que muitas exchanges estão insolventes. E como prova, apenas afirmou que eles estão procurando mineradores como ele para prover liquidez. O mesmo comportamento foi confirmado por outro minerador, este afirmando que isso acontece há anos. Apesar de ser impossível saber se algum exchange de Bitcoin está insolvente de fato, o recomendado é sempre antes manter as suas criptomoedas na sua própria carteira. Afinal, a frase, não são suas chaves, não são suas moedas, já virou uma regra para evitar dores de cabeça. O diretor de mineração da Sovereign Mining e consultor da Coinbeast, Rode Tarandula, fez acusações graves às exchanges de Bitcoin. Através de suas redes sociais, o minerador afirma que as mesmas estão buscando contato com ele e com outros profissionais para conseguir honrar os saques de seus clientes. O Bitcoin nas exchanges está sendo rehipotecado e sei disso porque eles estão entrando em contato com mineradores como eu para buscar liquidez. Explicando melhor, tais exchanges estariam emprestando os bitcoins que não são seus e sim dos seus clientes para outras pessoas e empresas. Sendo assim, eles podem cobrar juros sobre o empréstimo. Entretanto, seus clientes aqui estão arriscando seu dinheiro sem consentimento ou divisão de lucros, muito parecido com o que os bancos fazem. De qualquer forma, sendo as acusações verdadeiras ou não, é sempre importante guardar suas criptomoedas fora de exchanges. Afinal, por possuírem grandes montantes, essas são as principais alvos de hacks e, além disso, você só possui uma promessa de que seus bitcoins realmente existem. E bom, pessoal, como sempre falamos aqui no canal, o dinheiro que está no banco não é seu, da mesma forma que o dinheiro que está na exchange não é seu. Eu não estou aqui acusando nenhum exchange, mas as corretoras podem simular tudo aquilo. Enfim, o que temos que entender é que se está na corretora, é da corretora. Enfim, o dinheiro que está no banco não é seu, da corretora. Enfim, o dinheiro que está no banco não é seu, da corretora.